Agora a gente vai ver uma novidade mesmo no mundo dos videogames, que é a CryEngine 3. Na verdade, Thiago, explica aí em oito palavras o que é uma Engine. Motor gráfico utilizado para fazer os jogos bem legais. Uau! Que coisa, hein? Que criatividade, cara. Viu só? Bom, só isso. Então agora vamos dar uma olhada na CryEngine 3. Thiago já falou tudo. É isso aí. Dá uma olhada numa animação em tempo real, feita com essa CryEngine 3. Esse é o software utilizado, o cara colocando ali várias árvores. Cara, Thiago, dá uma olhada como tá real esse negócio. Parece muito real, como se fosse uma imagem acelerada normal, assim. Então, ó. No monitor da direita, ele cria o personagem e na esquerda já vai mostrar como que fica no jogo. Olha que bacana. Ele constrói ali o esqueleto, tá mexendo a mão do personagem e a mão ali mexendo... Não, agora a mão tá parada. Cara, olha esse gráfico. Isso aí, essa é a tendência. Os próximos jogos de computadores, os próximos jogos pro Playstation 3 e videogame de nova geração vão estar nesse formato. Olha só, agora é um ambiente interno. Com a iluminação, com os reflexos, com tudo praticamente real, cara. Olha isso. A modelagem do carro, o fundo desfocado, efeito de iluminação borrando a tela, aquele... Olha só. Então, tudo que tem no cenário acaba refletindo o que tá na sua volta mesmo. Bem bacana, Thiago. Muito legal. Principalmente iluminação e foco. Olha, foco. Olha que legal. Tudo disso que eu tô falando, velho. Tecnologia, eu acho que é muito realista, cara. Daqui a pouco vai aparecer coisa que você não vai saber se é real ou não. Daqui a pouco vai estar mais real do que a própria realidade. Uau! E olha que bacana, o cara com sensores de movimento. Ele tá fazendo uns movimentos ali, ó, pulando e tal, e já tá saindo no videogame atrás. Cara, imagina a gente com uma roupa dessa? Daí sim. É, você não tem um porte físico muito atlético, mas eu acho que dá pra empolgar um pouco, né? Bom, dá uma olhada aí, ele fazendo 3D. Ó, que bacana. Agora vai começar a sair muitos jogos em 3D. Olha o tempo real. É conhecido como Real Time. Uau! Ah, é isso que é Real Time. Mas olha só. Detalhe. Parece... Que? Sei lá o que parece, Thiago. Parece que você acabou de sair do Lava Rápido, cara. Tá muito limpinho. Que bonito, né? E essa é a Cry Engine 3. E esse se ainda é um. É isso que você ouvi? E esse é um filme,ination 4 GBP. E essa é a farinha? E aí E aí